Olá a todos e todas, meu nome é Adriana Brito, sou coordenadora da Casa Franciscana. Ela tem como missão acolher, cuidar e defender a população de São Tiburgo. E nesse exato momento da pandemia, nós, para evitar a aglomeração de pessoas lá em cima na tenda franciscana, lá no Largo São Francisco, em parceria com a Prefeitura Municipal do Estado de São Paulo, o Cefras, Revista Franciscana de Solidariedade, construiu essa ação aqui na Baixada do Glicério para atender a população de São Tiburgo. Aqui a população convive, se alimenta, passa o dia aqui com a gente, tem um atendimento social. Oi, meu nome é Tamiris, a gente usa o espaço já há quase 30 dias, né? A gente toma café da manhã, temos contato com os administradores, eles tratam a gente super bem, não fazem diferença, independente da seção ou não. Estamos todos em situação de rua, porém, a gente está com um projeto de cuidar do espaço, fazer um jardim, a gente, quando acabou de montar a nossa livraria, tomamos leitura. E a gente está aqui um para incentivar o outro, entendeu? Porque a união faz a força. E, por que precisar, nós estamos aqui. Olá, tudo bem a todos? Eu me chamo Anderson. Hoje eu estou aqui trabalhando, fazendo parte dessa solidariedade que é dos franciscanos, dos Cefos. Eu fui participante. Também me encontrei numa situação de vulnerabilidade na rua. Tive a oportunidade de conhecer o trabalho dos Cefos, me acolheram, e me ajudaram em tudo que eu podia precisar na minha vida. Me deu a oportunidade de trabalhar de carteira registrada hoje. Eu posso caminhar olhando para frente, com objetivo, com sonhos para poder realizá-los. O olhar das pessoas é muito importante, um olhar de respeito. Não aquele olhar de, sabe, eu andei sujo, hoje eu tenho a minha dignidade de volta. Eu tenho uma chance de poder retribuir o que o trabalho dos Cefos, dos franciscanos, fez comigo. Poder ajudar a servir da mesma forma que eu fui servir. Então isso é algo que ninguém vai poder tirar de mim, claro, a experiência. Isso eu vou guardar para sempre. Muito importante a gente também ver que no meio de um caos, de uma quarentena dessas, muitas pessoas presas nas suas casas sem poder sair, e outras que não têm mesmo um teto, ou uma cama, ou um prato de comida. E esse trabalho de solidariedade pode oferecer isso a essas pessoas. O mínimo de que um alimento, uma água, um ambiente limpo. Eu agradeço muito ao trabalho dos Cefos. E é isso, gente. Vamos ser mais solidários. Vamos ter mais fé e ter mais amor. Acho que é o que falta no nosso país e no mundo inteiro, no dia de hoje. Fortes, nós somos unidos, somos mais fortes. E fortes são aqueles que têm coragem e encaram, independente de qualquer tipo de situação. Muito obrigado. Obrigado.